Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje eu vou falar sobre os modelos de corte de cabelo masculino pra 2020 E aí, se você tá aí precisando dar um corte no cabelo, segura a onda, assiste esse vídeo Quem sabe alguma dessas referências aqui podem, não te inspiram a querer cortar o cabelo dessa maneira Vamos lá! O primeiro modelo que eu quero falar aqui, o primeiro tipo de corte é o French Crop Que é um modelo que ele é atemporal, ele é um modelo que nunca sai de moda Mas agora em 2020 ele tá em alta, embora seja um modelo atemporal, agora em 2020 ele tá em alta São coisas diferentes, tá galera? Atemporal é aquilo que não sai de moda Mas não quer dizer que necessariamente está em alta, beleza? Mas agora em 2020 o French Crop tá em alta E o que consiste esse corte? É o seguinte É ter a lateral e a parte de trás mais baixa e a parte de cima do cabelo, ela ser um pouco maior Então é aquele corte básico, a gente chega às vezes no cabeleireiro ou no barbeiro e fala Ah, como que você quer o corte? Aí a gente chega e fala assim, ah, eu quero só que abaixe aqui um pouco na lateral e na parte de baixo E um pouquinho em cima É isso, é o French Crop E aí tem duas variações desse corte agora pra 2020 Na verdade que estão em alta agora em 2020 Que é a parte, a lateral e a parte de trás com o Fade Fade é aquele degradê, sabe? Então é isso, então quando fizer a parte de baixo mais baixa A parte de baixo não, a parte da lateral e de trás mais baixo Faz com esse degradê E aí deixa a parte de cima um pouco maior É uma variação do French Crop E outra variação é com a parte de cima um pouco mais longa Que é como eu vou passar a deixar o meu cabelo agora O próximo corte que está em alta pra 2020 É o Afro Contemporâneo Ele é bem parecido com o French Crop Que é a parte, as laterais e a parte de trás mais baixa E a parte de cima um pouco mais longa Até então, né, a gente está falando do French Crop é a mesma coisa Só que a diferença é que no cabelo crespo Às vezes tem uns cortes que fazem E aí às vezes por serem enrolados Eles têm várias pontas, sabe? E aí no French Crop não Ele é por inteiro Na verdade o próximo não é nem um corte de cabelo Mas é um estilo que são os cabelos coloridos E aí pode ser colorido Tipo azul, verde, enfim De acordo com a sua personalidade, com o teu gosto Mas o que realmente está em alta é o cabelo platinado ou descolorido Cabelo descolorido e platinado é aquele loiro tão... Que chega a ser branco, sabe? Ele é tão claro que chega a ser branco Esse é o platinado que é o que está em alta agora E aí independente de qual seja o seu corte Ele, o seu cabelo está platinado Só que assim, duas coisas que você tem que ficar atento Na hora de você for... Que você for platinar o seu cabelo Ou pintar de alguma outra cor A primeira coisa é o seguinte É estar atento à sua paleta de cor pessoal Porque não adianta, sei lá Você quer platinar o cabelo Sendo que aquela cor do platinado Aquele amarelo bem claro, quase branco Não está na sua paleta de cor E aí o que isso pode fazer? Cara, isso aí pode te deixar com uma aparência de cansado Ressaltar a sua olheira Ressaltar manchas na pele Linha de expressão Enfim E aí ele te detona E como é uma cor de cabelo Ela está contigo Não é uma blusa que você troca Coloca uma de outra cor e está tudo resolvido Não, é o teu cabelo E aí para trocar você vai ter que jogar outra tinta por cima Ou você vai ter que cortar E aí a melhor coisa é você saber qual é a sua paleta de cor pessoal Eu já falei sobre como descobrir paleta de cor Já falei tudo sobre isso aqui no canal No vídeo de teste de coloração Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Vai lá para você entender mais sobre isso Caso você não saiba como funciona E a outra coisa é o seguinte Cara, não faça isso em casa Não faz isso com o seu vizinho Com a sua amiga Sei lá, com a sua irmã A não ser que essas pessoas sejam um profissional Na área de cabelo Um colorista Que a gente chama E aí, que a gente chama não, né? O mercado chama de colorista Essa galera que trabalha com coloração de cabelo Por quê? Primeiro, essa pessoa vai saber te indicar o melhor produto Para você conseguir chegar na cor que você quer Sem danificar muito o seu cabelo Porque, querendo ou não, dá uma danificada E aí, a outra coisa é Galera, nunca pinte o seu cabelo Sem fazer o teste de mechas O teste de mechas é O cara vai, ou a mulher, enfim Quem for fazer, o profissional que for fazer A descoloração, enfim For colorir o seu cabelo Ele vai fazendo um pedacinho do seu cabelo E vai ver como o seu cabelo vai reagir Seu cabelo vai... Cara, tem diversas reações Uma delas é o cabelo até cair E aí, imagina Você faz o cabelo inteiro E seu cabelo cai Você fica cheio de falha na cabeça Então, alguns profissionais dizem Que não é indicado Você fazer o teste de mecha E pintar o cabelo no mesmo dia O que é interessante é você fazer o teste de mecha E ver dentro de 24 horas Como que o seu cabelo vai se comportar Com aquele produto químico Que foi colocado ali no seu cabelo, beleza? E o outro corte que eu quero falar aqui É o cortina E finalmente As referências dos anos 90 Chegaram nos cortes de cabelo Que até então estava só nas roupas e tal E agora chegaram nos cortes de cabelo Esse corte de cabelo Que ele é um cabelo um pouco mais longo E ele é dividido no meio Ou quase no meio E aí, ele por ser mais longo Ele faz um desenho Como se fosse uma cortina Aqui na frente Na testa, entendeu? E no comprimento do rosto E aí, cara Esse corte é muito Anos 90 E aí, o cabelo pode ser liso Ou o cabelo pode ser um pouco ondulado Não tem problema Cara, eu acho que praticamente Todas as boybands dos anos 90 Tinha um cara lá Que tinha esse corte de cabelo Cortina E assim Eu tenho visto já Alguns gringos usando Esse corte de cabelo Mas eu acho que Pelo menos no primeiro semestre de 2020 Eu acho que esse corte Não deve pegar aqui no Brasil Mas é só uma opinião minha Eu posso estar completamente errado Em relação a isso Mas Eu acredito que Se pegar esse corte de cortina Aqui pro Brasil Vai pegar no meio Do segundo semestre do ano Não acho que pegue antes disso Outra tendência É o cabelo mais longo E desarrumado Quem usa esse corte É o Harry Style E assim Aqui no Rio de Janeiro Eu tenho visto bastante Caras usando esse corte Que é ele maior Mas sabe Bem desarrumado E aí tem a galera Do cabelo liso A galera do cabelo Mas eu tenho visto mais a galera Com cabelo enrolado E com cabelo caracolado mesmo Sabe Com cabelo maior E aí Bem desarrumado Então Esse é um corte de cabelo Que assim Tá sendo Ele é tendência pra 2020 E eu já tenho visto Uma galera usando Assim A ideia desse vídeo aqui É falar quais são os estilos Que estão em alta Mas aqui eu sempre dou minha opinião E o que eu acho Que vai pegar mesmo Na grande massa É o French Crop E as variações dele Que é Com fade Que eu falei Nas laterais e atrás Ele um pouco Maior em cima Com fios mais longos E assim Até mesmo Aqueles Tipo Que vai ser A lateral mais baixa French Crop Mas ter uma franjinha Sabe Ter o cabelo E jogar tipo Uma franjinha ali pra frente Sabe Aquele que fica reto Aqui na frente Eu acredito Que esse estilo Essa variação Do French Crop Deve pegar Eu acho Que são os que vão Assim A grande maioria Vai usar Beleza? Esses foram As tendências de corte Pra 2020 Me diz aqui nos comentários Se você Pretende investir Em algum desses Curte o vídeo Se você não é inscrito No canal Se inscreve no canal Que cara Você não paga nada Por isso Beleza? Então é isso A gente se vê No próximo vídeo Ou lá no Instagram Tchau Tchau